O projeto hoje, pelo que nós temos visto pelas próprias mulheres atendidas, é que ele tem sido um pontapé inicial para que elas consigam se inserir no mercado de trabalho, para que elas possam ter uma renda. Então, porque muitas delas não tinham noção, não tinham ideia, tinham insegurança de não saber onde começar, ou uma ideia de negócios, e muitas também passavam por situações de violência doméstica, elas não tinham coragem de sair, de buscar ajuda. Então, o projeto tem sido muito importante. Hoje nós somos uma grande rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino. Já se passaram mais de 700 mulheres por esse projeto, entre Pará e Piauí, e hoje a gente está caminhando pelo município de Anamideua e Beneviz. Agora a gente está com a nossa galeria, que eu digo que é uma incubadora, onde saíram vários filhotes, onde as meninas que estavam no online têm condições de vir para o físico. E aqui tem que errar e tem que acertar. Mas elas têm que sair daqui com tudo redondinho, né? A questão da precificação, a questão do marketing, a questão da qualidade no atendimento ao cliente. E aqui a gente vai soltando a cordinha, quando elas estão prontas, e vem outras meninas para substituí-las quando elas querem, tá? Não é a Erika que fala assim, agora tu vai embora. Não, a Erika, agora eu vou pro meu ponto físico, porque agora eu estou top, agora eu consigo ir sozinha. Aí a gente solta e vem uma outra mulher. Mas agora, com o espaço físico, a gente tem condições de oferecer um serviço melhor. Que é a questão da capacitação, orientação jurídica, orientação psicológica para essas mulheres. E hoje a gente tem as meninas que são do projeto, que a gente diz que são agentes de transformação, que é o caso da nossa amiga Simone, que hoje ela está dando cursos dentro do projeto. Então ela se empoderou através do Empodera, e se está levando empoderamento através de cursos para a comunidade carente. A minha vida antes era um pouco assim, muito acomodada, entendeu? Eu, antigamente, eu não podia sair, eu não saía, eu não vendia minhas coisinhas, mas só dentro de casa. Eu não fazia aquela divulgação na internet, em face, nada disso. A minha vida antes também era muito pacata. Eu também não sabia que eu estava vivendo numa relação abusiva. E quando eu conheci o projeto, o projeto me mostrou aonde eu estava vivendo, quem era, com quem eu estava vivendo. Então ali eu descobri, através de uma das nossas reuniões, porque o projeto ele traz mulheres, psicólogas, advogados, para ajudar nós mulheres a empreender no negócio, e a descobrir quem nós somos, e aonde nós estamos, e até aonde a gente pode chegar. E aonde nós estamos, e aonde nós somos, e aonde nós estamos,